O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, cá estamos de novo com o Cine Federal. Esta é a segunda parte do programa que homenageia os 100 anos de nascimento de Orson Welles, uma das figuras mais importantes do cinema mundial. Na semana passada, fizemos uma digressão a respeito das bases que fizeram parte da formação criativa de Welles, além de termos falado sobre o filme mais importante da sua carreira, que é o Cidadão Kane. Hoje, eu e meu convidado Pedro Plaza, que é professor de História aqui da UFPR, vamos conversar sobre um episódio muito marcante para o Brasil e que envolve o Welles, que é a visita que o cineasta realizou ao nosso país em 1942 para realizar parte do filme It's All True. É tudo verdade. Produção que, infelizmente, acabou não sendo concluída. Bom, Pedro, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Cine Federal hoje, nessa demanda aí que a gente está fazendo de fazer uma homenagem aí ao Orson Welles. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, Carlos, estar aqui com os seus telespectadores. Bacana. Então, assim, vamos falar um pouco dessa aventura brasileira do Welles. Acaba sendo um episódio que tem essa importância para a gente, enquanto brasileiro, até é um tanto inusitado que ele tenha vindo, e logo depois de fazer o Cidadão Kane também, acima de tudo. O que a gente pode pensar? Como que era essa sociedade em 1942, primeiro, em um primeiro momento? E como que o Orson Welles acabou vindo para cá? É interessante essa narrativa histórica sobre a passagem dele pelo Brasil, nesses meses aí de 1942, entre março e julho, porque é um período que nós estamos vivendo aí, ainda o Estado Novo, mas na cultura em geral, a gente está passando por uma afirmação de identidade brasileira, principalmente através da música popular, né? Pela ideia da música popular traduzida no samba. E aí, no caso do cinema, especificamente, a gente está passando por um momento em que o espetáculo cinematográfico se popularizou, né? Através da comédia musical, da comédia cantada, com figuras que já no final dos anos 30 estão aparecendo, mas aí no início dos anos 40 estão se afirmando, que é, por exemplo, Oscarito, Grande Otelo, né? E, de fato... É uma comédia que tem bastante influência do cinema norte-americano, dessa que a gente foi ver, né? Sim, eles, vamos dizer, se inspiram na forma do musical, mas traduzem isso numa linguagem... Isso é bacana, né? Numa linguagem jocosa, irônica, né? Quer dizer, tentando... Que só o Brasil talvez pudesse fazer, né? Pudesse fazer, exatamente. Fazer nesse sentido, né? A ideia dos filmes, né, que são... Então, por exemplo, um exemplo ali desse período, Matar ou Correr, né? Que é uma paródia de Matar ou Morrer, que é um western, né? Então, é uma paródia protagonizada pela dupla fantástica. Então, quer dizer, é um período interessante, porque o Estado Novo, no primeiro momento, havia proibido símbolos nacionais de identificação regional, por exemplo, as bandeiras, né? Tem a cerimônia da queima das bandeiras, né? Do governo Getúlio. E, num segundo momento, propondo e estimulando várias expressões populares que pudessem dar esse amálgama, essa unidade nacional. Um exemplo, a capoeira, né? Que é a capoeira regional, que é estimulada pelo governo Getúlio. E um outro exemplo aí é o samba, né? Através, quer dizer, a rádio já tinha colocado essa vertente forte da afirmação da identidade. Através, e, claro, né? Num sistema de identificação com os de baixo, vamos dizer assim, com a população... É mais ou menos aquela ideia de que os mitos fundacionais deixam o país mais unido, né? Mais coeso, de alguma maneira. Então, por isso aí a capoeira, o samba, vai se buscar essa identidade do brasileiro, né? Isso acaba aparecendo, assim, nessa época. Isso, é como se fosse a areia de um vidro, né? Quer dizer, esses mitos compõem esse vidro. Esse vidro é o espelho no qual essa comunidade se imagina, né? Refletida, e se olha, e se pensa, né? Então, é um momento local, nacional, do governo Getúlio, ao mesmo tempo de uma sistemática das mídias que já está instituída, desde o rádio, dos jornais, e dos cinemas, já um cinema popular, num momento dos anos 40, que a gente pode ser decisivo também no cinema, porque foi um momento que houve uma identificação, de fato, entre os heróis cômicos brasileiros e um público que vinha de um extrato mais baixo da população. O outro lado, Carlos, que eu acho interessante resaltar, é que, bom, a gente está vivendo o contexto da guerra, né? Da Segunda Grande Guerra, e, de fato, havia, no contexto da política internacional, uma dificuldade aí de definição de se o Getúlio, né? Se o governo do Estado Novo, se ele iria apoiar, e ele chegou a flertar com as potências do eixo, Alemanha, Itália, ou as potências do Japão, ou as potências aliadas, né? Que combatiam a partir do expansionismo que se deu na Europa nesse período. Bom, e, de fato, a estratégia do governo Roosevelt em relação à América Latina, e, bom, não só a América Latina, mas a América Latina, isso se materializa na vinda do Barcelona para o Brasil, é fazer a política da boa vizinhança, né? Que é uma política que se traduzia em elementos culturais interessantes e que geram uma transferência, um intercâmbio bem interessante, que, por exemplo, a vinda do Walt Disney, que realiza filmes ou para a América Latina, ou, no caso do Washington, que se propõe, ele mesmo, e através da RKO, né? Através dos seus chefes, do estúdio, ele se propõe e ganha em Washington o passe livre para fazer esse projeto, que era andar pelos países da América Latina fazendo filmes sobre essa realidade específica, quase como documentários encenados, né? Esse que seria, mais ou menos, o contexto dessa vinda do Austin Ailes para o Brasil, do ponto de vista cinematográfico. Ele tinha esse projeto maior, né? De passar, então, por todos esses países aí fazendo esse registro documental. Bom, a gente já vai entrar na parte do Brasil, mas ele, aparentemente, tinha uma história, já que ele tinha lido, então, no Times lá, nos Estados Unidos. Isso, porque no ano anterior, a visita ao Rio de Janeiro de jangadeiros cearenses que atravessam toda a costa brasileira. É um feito, né? Um marco... Pelas próprias forças e vão lá... É, eles atravessam, eles fazem toda... Liderados por uma figura, que é o jangadeiro jacaré, eles atravessam todo... vão fazendo toda a costa, então, atravessam todo o lateral brasileiro, praticamente, e chegam ao Rio de Janeiro em algumas jangadas para encontrar o Getúlio e pedir para ele melhores condições de trabalho, de vida, apoio do governo, né? Então... Uma história totalmente cinematográfica já, né? Muito cinematográfica. Com contornos épicos. Com contornos épicos, exatamente. Isso não é um road movie, é um sea movie, né? É como se fosse atravessar o Atlântico, né? Vamos pensar, mas foi numa jangada, né? Uma jangada. Já pensou? Então, isso, com certeza, ligou as antenas do Orson Welles lá e falou, isso aqui dá um filme, talvez. Teve uma reportagem na revista Time, né? Que ele leu e que, de fato, o levou a se interessar por essas figuras de jangadeiros e o fez pensar em refilmar, em romantizar, em ficcionalizar essa história real. Certo. E depois ele acaba aproveitando isso, então, nesse projeto maior que seria o É Tudo Verdade. O É Tudo Verdade. Então, ele começa com, no México, esse material, só um parênteses, quer dizer, ninguém não era conhecido até os anos 90, quando era descoberto nos arquivos, no espólio do estúdio da RKO. E aí, se dá o conhecimento público desses negativos revelados e tal. E ele começa com uma... um episódio, seria um episódio desse filme, a gente não exatamente... não se formou um filme exatamente, mas os episódios têm uma certa organicidade que a gente pode perceber. O primeiro deles é Meu Amigo Benito, Meu Amigo Benito, que é feito no México, que é muito interessante também, que é feito no México para... já nessa... nessa expectativa de uma política da boa vizinhança do governo Roosevelt. E daí ele vem para o Brasil para fazer esse trabalho aí do... E aí ele vem para o Brasil disposto a conhecer o samba, o espetáculo popular do carnaval, conhecer um pouco dessas figuras às quais ele vai ser apresentada, como o próprio Grande Otelo, que teve pessoalmente com ele, e que depois deu depoimento sobre o conhecimento pessoal do Orson Ellis. E sobretudo essa história dos jangadeiros que o interessou bastante, que o levou a filmar. Então, lá na praia, no Erma, no Ceará, na qual, no segundo momento, ele vai se... vai fazer uma imersão junto com os... e vai fazer esse filme, que seria esse outro episódio, que se chama... Quatro Homens em Uma Jangada. Quatro Homens em Uma Jangada, exatamente. Certo. E é uma equipe pequena, né? O que a gente pode observar nesse filme, Pedro, que é até diferente dos outros filmes que ele tinha feito até então, né? Tem um dado interessante, Carlos, que o Orson Ellis é conhecido por um gênio, vamos dizer, difícil, ao mesmo tempo, de filmes muito importantes e muitas obras inacabadas. e se diria que ele... Claro, cada filme, desculpa, Pedro, só te interromper, mas cada filme vai ter sua particularidade, né? Mas eu acho que ele tinha essa coisa de concentrar muito o olhar sobre uma coisa e viver aquilo muito intensamente. Muito intensamente. E depois, ao mesmo tempo, talvez perder um pouco do interesse e partir para uma outra coisa, né? Porque ele tem vários desses filmes que... Grandes projetos, que, claro, às vezes por financiamento, às vezes por ser uma ideia muito maluca, às vezes pela questão política, ele não conseguiu não realizar, né? Mas ele tinha também na personalidade dele uma coisa dessas, assim, né? De se concentrar muito num projeto e depois perder o interesse vendo um outro que está do lado e ir embora, né? Nessa carreira dele. Um pouco essa definição que você deu, ela é muito correta tendo em vista que... Eu acho que eu vou dizer o seguinte, em primeiro lugar, ele vem para o Brasil, só para ilustrar isso que você disse, Carlos, ele vem para o Brasil ainda num processo de montagem do Soberba, né? Do segundo filme dele e com o roteiro e a filmagem em vias de serem realizadas do jornal Journey to Fear. É, jornal Dalmetron. Jornal Dalmetron, né? Certo. Que, enfim, que ele acaba dirigindo em ausência e ao mesmo tempo ele fica falando de longe pelas cabines telefônicas do Copagamana Palace, né? Um episódio muito comentado pela crônica, né? Aos berros pedindo, pelo amor de Deus, para não contar determinada cena que ele gostaria que entrasse num soberba e ele já tinha perdido, vamos dizer, o domínio da palavra final sobre o que seria o filme. Então, quer dizer, é esse encontro do gênio, de alguém muito concentrado, como se disse, em determinadas questões, problemas, sempre muito dedicado ao trabalho, profico-roteirista, profico-diretor, ator consagrado. Ao mesmo tempo, por outro lado, as injunções, as características do cinema industrial que, de fato, a gente sabe, envolve uma monta de recursos que, não só dinheiro, propriamente, mas recursos que você tem que organizar, você sabe muito bem o que é isso, tem que organizar toda a etapa, todas as etapas, e isso envolve dinheiro, claro, mas, sobretudo, também organização da produção cinematográfica que gerou na história do cinema, então, muitas obras abandonadas e, no caso do Orson Eros, ele, vamos dizer, não tem pudor de dar o passo adiante e, vamos lá, é isso que precisava. Tanto que essa ideia da obra inconclusa marca a trajetória de vida dele, né? É verdade. Bom, voltando ao filme ali dos Quatro Homens e uma Jungada, o que tem lá de interessante, visualmente, que chama bastante atenção? Bom, em primeiro lugar, essa história que ele retira, se inspira e faz com os próprios jogadeiros, com os próprios populares que vivem essa vida de pescadores, é uma história que renarra, novamente, essa vinda dos jogadeiros e que ele consegue retratar, ao contrário do que se diz que ele, enfim, precisava de um bom fotógrafo para fazer a objetiva de foco profundo e para fazer um bom enquadramento, a composição de formas e volumes, ele consegue enquadrar os jangadeiros e situações dos jangadeiros, por exemplo, logo no início do filme, a morte de um deles que inspira, pelo fato de eles morrerem, de um deles morrer e a viúva, a jovem viúva, ali, enfim, numa situação de tristeza, faz os colegas se deslocarem para fazer esse pedido, por melhores condições de vida para o presidente. E aí, tem uma cena específica que me chama a atenção e que caracteriza o filme, acho que é um bom emblema do filme, que é a fila do funeral, a fila do funeral que lembra um pouco primeiro essa ideia da linha e das formas, os volumes, a relação das massas na imagem e movimento, que é uma construção fina, difícil de ser feita e que nos remete, por exemplo, ao Einstein, lá no funeral do marinheiro Vacunchuk, no Encoraçado com o Tendrinha, que é a ideia da fila, ao mesmo tempo a massa humana e a linha, que imagina, usando dunas, é um lugar maravilhoso, que consegue extrair dessa atmosfera uma expressão formal altamente refinada, se utilizando dos elementos do documentarismo, como vinha das lições dos finais dos anos 20, do Flight, Nanook do Norte, os pescadores de Aram, e ao mesmo tempo mantendo a objetiva de foco profundo, que é uma coisa que não está no Einstein, e também outra coisa, a gente faz as comparações, na verdade, as comparações do professor Fernão Ramos, num texto dele muito interessante para a revista Novos Estudos, chama Inconclusa Pérola Brasileira de Orson Welles, e ele diz que de fato essa comparação pode ser feita, mas ela também é uma comparação, então tem elementos de semelhança e de diferença, os elementos de diferença é que, por exemplo, a montagem do Einstein e a cadência, o ritmo, é muito mais sincopado, enquanto o Orson Welles consegue criar um ritmo, vamos dizer, com uma modulação mais leve e que remete mais ao documentário, por exemplo, Certo, então tem uma soma de coisas e mais o olhar dele que eu acho que deixa isso muito mais interessante e também deixa a gente com um sentimento de que pena que o filme não continua fazendo essas histórias de alguma forma, porque eu acho que teria muita coisa ali para render, É incrível, imaginar, na verdade, é um momento muito interessante do trajetório dele que remete também a Einstein em outro aspecto, porque o Einstein foi para o México, foi fazer Que Viva México, é um momento feliz, alegre, de paz e de muita criatividade dos dois gêneros, por um lado, um fazendo no México o Einstein, conhecendo o México que viva o México e o Orson Welles no Brasil fazendo É verdade, tem essas semelhanças muito interessantes esse paralelo que você fez é muito legal mesmo imaginar, os dois tem uma coisa meio parecida com as Américas vamos dizer assim Esse interesse pelo outro esse Oriente além do Oriente Sim, sim É diverso, é diferente de mim completamente diferente de onde eu venho no caso do Einstein a Rússia e no caso do Orson Welles Estados Unidos Estados Unidos Aí tem um interessante caso só para complementar que de fato acontece algo de sinistro porque nas filmagens na Baía da Guanabara com os jangadeiros refazendo a chegada deles para visitar o Getúlio o líder jangadeiro o jacaré é capturado por uma onda cai no mar e morre quer dizer aí tem um elemento sinistro e de muita vamos dizer assim de sombra de tristeza porque o próprio Orson Welles é conhecido o fato que ele ficou muito abalado com essa situação de ter visto ali então a figura que atravessou desde o Ceará até o Rio de Janeiro todo quase uma boa parte do Literal Brasileiro imagina para chegar aí para chegar nas imagens ele morre enfim a partir daí começa uma curva negativa da presença do Orson Welles no Brasil que estava num momento muito feliz tem toda uma crônica ligada a vida vamos dizer das festas a vida sexual dele no Rio de Janeiro imagina pensar que isso é um elemento de interesse aí para a crônica sempre para os jornais mas ele tinha sido ali se seroneado pelo nosso talvez nos maiores críticos de todos os tempos de cinema que foi o Vinícius de Moraes que escrevia para o jornal amanhã nessa época que o levou a conhecer o Grande Otelo que o levou a ver o filme Limite do Mário Peixoto raríssimo numa excepção específica para ele assistir então o momento desse cruzamento dessa transferência de culturas e assim de que maneira que essa presença dele aqui ali nos anos 40 acaba de alguma maneira influenciando cineastas essa sombra dele se a gente for ver aqui na história do cinema é tão grande no sentido da filmografia dele que incentiva e acabou influenciando a carreira de muitos cineastas essa presença aqui no Brasil também de alguma maneira alimentou sonhos de alguns cineastas também e projeções e histórias muito interessantes como o Rogério Sganzella que tinha uma fascinação por Orson Welles e por essa história também tem todo o elemento de relação com a ideia do popular da expressão popular do que é o amálgama melhor o veio o vulcão da expressão popular brasileira e isso lá ligado ao samba mas também ao cinema popular a comédia musical o que é conhecido como chanchada todo esse elemento ele alimenta a história do cinema brasileiro em vários momentos em alguns ele foi rechaçado mas na maior parte dos momentos ele foi admirado pela sua façanha de conseguir fechar uma conexão com o público formar gerações interessadas que se projetaram até os anos 70 por exemplo numa figura popular como Mossarope mas que estão ali então desde os anos final dos anos 30 mas em diante numa conexão profunda de identificação com o povo então tem esse dado mais amplo mas aí a gente vai ver vários cineastas se interrogarem sobre o que é esse elemento popular então a ideia o samba associado à favela a música a expressão a contribuição afrodescendente no Brasil então depois já ia vir também vendo a crítica à condição social dessas pessoas lá no cinema novo vai aparecer isso bastante e o próprio cinema novo tendo que lidar com a sua contracrítica quer dizer porque aí a obra do Isganzella é esse resgate já desde o final dos anos 60 esse resgate dessa ironia desse aspecto jocoso desse elemento alegre festivo mas sem ser sem ser acrítico da chanchada da comédia popular brasileira aí de fato desde o início da sua obra do Isganzella se perguntava sobre a passagem do Açóis no Brasil então ele vai realizar já na década de 80 alguns materiais pensando essa passagem mas quando esse material vem a lume ele se utiliza nos anos 90 e é um bom emblema acho que dessa relação que o Rogério Isganzella tem com o Açóis ele utiliza esse material sonoro imagético para fazer um filme um pouco uma síntese da cultura brasileira no século XX um filme pouco comentado a meu ver eu acho um dos mais belos materiais desse grande cineasta que foi o Rogério Isganzella que é o Tudo é Brasil com Z Brasil com Z certo que é a visão do estrangeiro é isso que ele quer mais ou menos esse jogo entre a visão do estrangeiro e o que é o que é local quer dizer então um pouco perdão e essa essa ambiguidade o Açóis Isganzella é importante acho que o Açóis tem a ver com isso o que que o Isganzella faz ele faz encontrar um pouco a visão do manifesto antropofágico com quer dizer dos modernistas dos anos 20 com o elemento popular fazendo essa reflexão sobre o estrangeiro e o que é próprio o que é a cultura brasileira enfim mas ao mesmo tempo ela não é fabricada para ser vista enfim é um dos filmes que é basicamente feito com imagem de arquivo som de arquivo do Rogério Isganzella e que é um dos mais interessantes para pensar todo esse encontro entre dois obsessivos que eram um e o outro os cineastas tá certo Pedro bom nosso tempo infelizmente é curto já estamos terminando aqui mas eu queria agradecer de novo a sua presença a aula que você traz para a gente muitas referências interessantes eu acho que vale muito a pena quem tem interesse ir atrás dessas referências a gente exibiu durante o programa alguns desses trechos imagens desses filmes assistir isso é muito importante fundamental para compreender essas questões que permeiam nossa história não só do cinema mas também a história do Brasil e Pedro muito obrigado espero que aceite o meu convite para próximas análises o senhor é sempre muito bem-vindo aqui no nosso cine federal eu que agradeço imagina é um prazer estar aqui com vocês sempre tá certo o cine federal de hoje fica por aqui acesse embaixo aqui o nosso blog os interesses estão aqui embaixo para assistir esse e outros programas eu agradeço a sua companhia e eu volto na semana que vem um forte abraço tchau oi Legenda Adriana Zanotto